Começou me economizando! Consegui tirar a PDW sem precisar puxar a arma a merda, deu. Nossa, eu economizei 2.700 coisas, eu dei sorte, velho, caralho! Eu pensei que ia cair a arma aqui, eu pensei que ia cair essa bosta aqui, depois ia cair a PDW. Mas não, já temos a PDW, é uma das classes que a gente vai montar hoje. Essa caixa aqui, filho, é a zica do escorpião no bolso, velho. Ó, você vê, ó, limpei tudo, ó. Aí agora faltam três itens, a skin, a arma e o revólver. Agora eu vou provavelmente tirar a skin, depois eu vou tirar a arma e a outra, o revólver e a outra arma, tá ligado? Eu chuto que é isso, ó, primeira skin. Ah, nem isso, ó. Tem as caixas, eles nem se esforçam. Eles falam, não, vai pegar as merda mesmo. E aí, obviamente, por 3.200 moedas, a arma, uma bolada de todas. É, rapaz, olha aí, ó. Puxamos, puxamos o The Famous. Nossa, que arma bonita! Tô feliz, tô feliz. Ainda, ainda, na pior das piores ainda deu bom, tá ligado? Certo, aí vamos arrumar as classes agora, tá ligado? Porque agora o bagulho é o seguinte, agora tá louco, irmão, essa é a real. Então aqui tá o médico feiticeiro, certo? Vamos arrumar as skins. Aqui vai entrar a Seraph Sicária. Nossa senhora, muito da hora, mas é louco. E aqui a gente vai colocar aqui boneco. Ah, vamos manter o Krieger. Tirar esse RU aqui, vou colocar a casa... Não, essa aqui vai pra Seraph. Eu vou colocar a lixo tóxico. Na skin 2, que é a da Seraph, vai entrar a K117 derretimento. Na classe 3, tá a Outlaw, que é a que eu gosto de brincar também de vez em quando. Vamos pro game, senhoras. Vamos já, rankeds? Nem é que sim, mano. Vamos embora. Segue o baile. Vamos ver o que acontece. Eita, que eu já vi alguém derretendo ali na arminha, hein? Já derreti logo dois, filho. Pior que a gente tá só com a B, só a B não adianta nada. Derretido. Aí, ó, os caras pegando a brava ali, ó. Derretiu os três, mas não deu pra pegar ainda, hein, mano? Time, precisa pegar os bombes, time. Chalvante. Agora lascou, porque pra gente pegar isso aqui vai ser impossível, mano. Moleque, eu tenho que apelar. Não tem caô, não. Tem que apelar. Sem minhas palavras. Caralho, essa PDW é embaçada, hein, mano? Ela derrete os caras literalmente, mano. Os maluco vira gosma, tio. Testar o time no próximo round, mano. Beleza. Tá maluco? Olha essa arma, velho. PDWzinha muito brabíssima. Você tá maluco? Velho, eu vou trocar de classe agora pra gente ir testando essa outra arma, porque talvez ela encaixe bem aqui. Moleque, olha essa arma, mano. Agora vai ser da hora, vamos ver, ó. Eita, que não tem ricoio. Tudo bem que eu montei ela linda também, né? Então não dá nem pra falar. Tá brabo. Só pela pressão, só. E vou colocar o helicóptero na B ali. Vai, helicóptero. Chega lá, salva B, helicóptero. Salvou. Boa. Moleque, esse aqui tá imbecil também. Quer falar da não? Que? Como assim, losing B? Tá louco, irmão? Me respeita, velho. Nossa, essa arma tá muito braba. Que isso, irmão? Nossa, moleque. A gente tá com o triple cap? Tá. Beleza. Acelerar aquela vitória, né, mano? Primeira do dia, tinha com o win, já é... Good sign. Good sign, rapaz. Olha, mano. Cê tá maluco. Não, cê tá maluco. Que isso? Moleque, estompe. Eis que fala estompe. Caraca, velho. Cês tão muito louco, tio. Cês tão muito louco. 28 kills. Só. Olha, a música não sai da cabeça, né? Agora que eu vim que é TDN essa aqui. Virou o spawn e eu tava ali ainda, velho. Que injusto, cacete. Concentrar, vou desapelar nessa aqui, velho. Só perguntei que já tá difícil já. Queria perder rankeds, não. Enrolei nas granadas, velho. Eu sempre me enrolo nas granadas. Esse botão da granada é o único que eu não consigo me acertar, velho. Cês acham que eu deixaria ele melhor? Me ajudaria? Se deixasse ele maior? Nossa! Evaporei uma luca, tiozão. Celulares eu já joguei em vários também, mano. Mas pra gravar fica melhor no iPad, né? Eu tenho uma visão melhor pra ficar, tipo, né? Porque eu fico meio longe por causa do microfone e tal. Me dá mais ângulo. E me dá mais pegada também, tá ligado? Ah, mano, a hora que a gente tá colando no placar, o Wesley Nima também veio do videoaula aí, mano. O Wanderson, porra, valeu, gente. Fico muito feliz, velho. Isso é um padrão. Vocês acham que funciona? Assim, vocês que vieram do videoaula, eu sei que muitos aí também já vêm dar notificação do Face mesmo. É óbvio também que você pode ativar a notificação aqui no Face, né? Mandando exclamação, notify no chat. Você ativa a notificação e sempre que eu estiver ao vivo, você é notificada aí. Mas não deveria ser, tá ligado? Ah, cabona. Oh, caraca, essa foi difícil, hein, mano? Eu vou te falar que eu me rasguei aqui, mano. Não deu, não. Tem cara em cima de mim, velho. A 10 só rolou por causa do Igor, mano. Nossa, bateu o desespero. Pidei pra caramba, batei os dois. Renate out. Renate out. Ah, caraca, eu tô pinando muito, velho. Eu tô com a coxinha do sniper aqui, hein. Toma, peguei. Peguei e já derreti, velho, na química. Qual é o meu time, mano? Sou eu, Lucas, inutilismo, Orochi e Caio. Vai ser full meme, vai ser da hora, né? A gente vai jogar pra ganhar, irmão. Vem pensando que não. Eita, procurar alguma. Puta, aqui é foda, mas esse aqui emulador eu realmente acho que não pode, tá ligado? Eu não sei, eu não sei como é, porque a maioria dos mobiles hoje, eles têm, tipo, como identificar quando a pessoa tá no emulador e tal. Então eles já meio que permitem que você use o emulador, né? Queima! Saiu muito bobo, eu tô maluco. Contate com o inimigo! Nossa, quase, mano. Oh, se eu não tivesse ruxado ali, pego só as cabecinhas, eu tinha feito um quadra kill lindo agora, mano. Caraca, eu dei muito tiro naquele tronco, mano. Eu dei muito... Olha, o maluco me derreteu, velho! Caralho, eu derreti e fui derretido, mano. Beleza, nice granada pra Chief. Eita, matei alguém! Que cagada! Você vê, quando a granada vai onde eu quero, eu não mato ninguém, tá ligado? Ah, vai tomar. Uhul! Vizinho, vai, por favor, que eu quero saber onde ficar. Estão, estão aqui, ó. Que? Esse maluco não tomou dano do meu tiro. Vai treinar com o time pro campeão? Hoje, cara, eu vou abrir o jogo e vou treinar e vou avisar os meninos que eu tô honra. Aí, se eles entrarem, o ideal seria a gente treinar junto, né? Não? Não? Vizinho, vai, 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 vai. Mano, concentrei agora, concentrei. Ó, quando eu concentro, a coisa anda, tá ligado? Tô falando pra vocês, velho. Quando eu concentro, o bagulho vai, mano. Vamos, time! Tamo perdendo, time! Mentira! Ai! Vou jogar sério essa bagaça aqui, mano. Tem que derreter os caras, mano. Os caras ficam aí no chat, falando mal de mim, entendeu? Aí eu fico aqui, eu emociono. Peguei mais uma. Vambora! Respeita o patifinho! Respeita o chat, respeita! Ah, mentira, hein, velho? Quem foi o sortudo? Porra, muita sorte, muita sorte. Ah, não vai bazucar aqui não, rapaz. Vambora! Olha o maluco deitado no meio da rua, velho. Caraca! Fudeu, tô secado, vou morrer. Nossa, pelo pezinho! Ah, meu dedo escapuliu, velho. Across the map, hein? Ah, pensei que eu não te vi, né, malaco? Mais um ali, ó. Vambora. Ah, não pegou. Meu amigo. Pô, aí sabe onde eu tava, hein? Entreguei, devia ter rotacionado. Nossa, toma essa granada de predict aí, rapaz. Hum, como não morreu, hein? Como não morreu, hein? Moleque, tô aqui como? Tô até... Tô até... A cabeça tá até doendo aqui dos movimentos que eu quero fazer aqui, moleque. Só os movimentos de pro play, ó. Oh, ele está em cima! Mais uma mira de uma batata. Reloading. Time for the lead. It's too close. Fight harder. Test 3, test 3, hein? Lost the lead. Nossa, meu time ganhou, velho. Caralho, eu não sei quem que apelou aí, não. Mas a gente ganhou. Olha aí, o Firefox puxou o Goliath, velho. Tchau. E aí O Everything. Tá bom. Vamos lá.